O Portal da Base Brasil aqui na Toca da Raposa com o Leandro Guerreiro. Com certeza todo mundo conhece o Leandro Guerreiro do profissional. E agora como auxiliar técnico do Sub-15, campeão mineiro. A importância de iniciar uma carreira já sendo campeão. Obrigado, né, Portal, por dar essa oportunidade pra gente, por cobrir essa garotada aí, acho que é muito importante. Acho que a importância é enorme, né? Acho que pra mim, tô iniciando uma nova fase na minha vida, né, começando devagarinho e tô aprendendo muito com essa comissão técnica. Eles estão me ensinando muito, aprendendo muito com essa garotada. Tô tentando passar minha experiência pra eles também, vivi 23 anos no meio do futebol. É claro que eu tenho que estudar ainda, que eu tenho que me preparar mais, mas acho que a minha experiência dentro do futebol posso passar um pouquinho. A importância é essencial, né? Acho que tô três meses aqui no Cruzeiro, praticamente, já com título. Então, pra falar a verdade, acho que eu tenho estrela. Então, é muito bom ganhar um título, sempre o último, sempre o melhor. E tô muito feliz aqui no Cruzeiro, ainda mais com esse título. A nossa função aqui é formar jogadores pro profissional. Formar ganhando é muito mais tranquilo. E formar ganhando é muito melhor ainda, né? Então, acho que a gente tá no caminho certo, a gente tá formando jogadores, sim. Acho que na nossa categoria tem jogadores aí, muitos promissores, que podem chegar no profissional, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o funil é muito grande até chegar lá, que é muito difícil. Mas eu tenho certeza aí que vários jogadores vão chegar e nosso papel é formar homem também, acima de tudo. Formar caráter acima de tudo, ensinar essa meninada a ser homem, a ter um caráter excelente. E, com certeza, jogando futebol, eles podem fazer isso também. Parabéns aí pelo título. Valeu, obrigado.